Bom dia as internautas, olha o tanto de pombal gente voando aí ó Tá vendo essa zoada parecendo um carro Tudo é ó, rebansão, tanto de pombal voando aqui agora, amanheceu o dia aqui A roça cheia, eles tão querendo fazer o ninho aqui ó Essas bichas aí gente tá doente, meio mundo de pombal aí, tá adoecendo ó Tanto de rebansão voando ó A zoada das bichas quando voa parece um carro Então já são 5 horas e 58 minutos Hoje é 5 horas, hoje é domingo 27 do 10 de 2024 Então tá aí o vídeo do TVWS mostrando pra você o tanto de rebansão aqui ó Voando aí, tá aí roça Ui, ó gente, tá zoada ó Tudo é elas E aí E aí E aí